Para fazer a atualidade, o processo cumpriu os seus trâmites legais. Depois de todas as investigações, o acusado e familiares da malograda podem conhecer a sentença já na próxima segunda-feira, como confirma o jornalista António Paulo. Casa cheia num dos ginásios da reitoria da Universidade Mandumi andemo-faio, porque o tribunal seria pequeno para tanta gente. Dezenas de pessoas aguardavam com expectativa pelo julgamento do principal suspeito pela morte da professora Jacqueline Paulino, desaparecida a 14 de agosto de 2012, encontrada morta e cortejada numa cacimba a 4 de outubro. Cláudio Ndala José, de 26 anos, aparece em público à frente dos juízes e advogados indicados por lei porque os primeiros defensores contratados desistiram da causa. Cláudio confessa o crime de burla por receber de 3 pessoas 1 milhão e 40 mil quanzas em troca de falsas vagas para trabalhar no BPC no Lubango. Eles me entregaram os documentos, eu fiquei com os documentos, eu fui ter com o Sr. Filipe e eu disse a ele que já tinha os documentos e já tinham depositado parte do valor. Depois da morte a 14 de agosto de 2012, o carro da professora de Biologia da Escola 27 de Março do Lubango foi vendido ao Sr. Francisco Bea. O que você já fez um caráter em mim, o que você comprou hoje? 5 mil dólares. Ameitado? 5 mil dólares. Roubo concorrido com homicídio é outro crime que pesa sobre o ex-namorado da professora Jacqueline. Durante o julgamento, mostrou-se a katana que terá sido usada contra a infeliz. Cláudio nega ser autor material da morte, mas confessa ter lançado o cadáver da namorada numa cacimba na madrugada de 15 de agosto de 2012. O que é a�� superior da sim a análise três, perdem a parte inferior do que eu não sei. O que é a morte inferior do que eu não sei? Gididia da Laura Quirino é a correr de Cláudio Dalla José. Os dois amigos respondem pelo crime de falsificação nesse processo de querela. A convite de Cláudio, Gididia falsificou a assinatura e levantou 57 mil e sem-quanzas da conta da malugrada domiciliada no BPC. É que eu trabalho na clínica grana, é a descrição da linha e nesse momento ela está sem dinheiro para repressar. A sentença pode ser conhecida já segunda-feira. Quinta e sexta-feiras, o tribunal ouviu 30 declarantes. São os investigadores criminais, médico-legista, funcionária do BPC no Lovango, irmãos e mãe da vítima, bem como a esposa do principal suspeito pela morte da professora Jacqueline Paulino.